Radares de velocidade instalados em áreas violentas serão desligados no Rio de Janeiro. A medida adotada para proteger os motoristas da violência gera polêmica. Basta avistar um radar para o motorista colocar o pé no freio. Márcio obedeceu o limite de velocidade, mas acabou sendo assaltado. Um rapaz entrou na estrada fingindo um embriaguez e nisso eu diminui mais ainda a velocidade. Ele sacou uma arma e anunciou um assalto. Só este ano mais de 600 motoristas foram vítimas de criminosos em duas rodovias estaduais consideradas as mais perigosas do Rio de Janeiro. Juntas, a RJ 104 e a RJ 106 na região metropolitana passam por 11 comunidades violentas. Quando escurece o perigo aqui aumenta ainda mais. Foi a preocupação com a violência nessas rodovias que levou o departamento de estradas de rodagem a determinar o desligamento de 16 radares. É uma tentativa de deixar a viagem mais segura para os motoristas que não vão mais precisar se preocupar com as multas. Mas a decisão gera polêmica. Este advogado especializado em código de trânsito não concorda com a retirada dos radares. Com o radar desligado as pessoas vão aumentar a velocidade e com isso o risco maior será do pedestre. Já este especialista em segurança é a favor da medida. Sempre que a mancha de criminalidade apontar que naquela região há um maior índice de criminalidade, eu defendo que seja feita a remoção desses radares. Márcio deixou emprego para não ter mais que passar pelo local onde foi assaltado e espera que sem os radares possa retomar a rotina com mais segurança. A segurança ali está crítica, né? E você tendo que passar 50 por hora fica muito complicado.